Olá, o Atitude BR recebe hoje o Anderson Tess, que é CEO do Apontador. Tudo bom, Anderson? Tudo ótimo. Vamos falar sobre geolocalização. O que é a geolocalização? Vamos lá. A geolocalização é uma tecnologia que, na verdade, não é nova, ela existe já há bastante tempo, mas, basicamente, é uma funcionalidade onde você atrela a posição geográfica a informações que são interessantes para as pessoas. Então, é uma nova forma de visualizar informações. E aí, uma empresa, ela consegue se beneficiar disso ou isso é só para um usuário? Como é que é? Não, a empresa pode se beneficiar demais desse tipo de tecnologia. Historicamente, várias empresas, vários nichos já usam isso há bastante tempo e o que está acontecendo agora é que, como a computação pessoal está trazendo isso para perto do dia a dia das pessoas, as pessoas estão querendo esse tipo de navegação em praticamente tudo o que elas fazem. Um pequeno comércio, um empresário de microempresa, como é que ele pode se beneficiar disso? Como é que ele pode usar isso na prática? Olha, o potencial é enorme e é, na verdade, a nova onda de uso da tecnologia. Cerca de 80%, 90% do gasto discrecional das pessoas acontece num raio de 5 milhas ou 7 quilômetros de onde ele mora ou de onde ele trabalha. E o que está acontecendo agora é que a tecnologia está ajudando as pessoas a usarem melhor esse recurso. Anderson, agradeço a sua presença aqui no programa. Isso foi um grande prazer, Tiago. Obrigado. E se você quiser saber mais sobre inovação, acesse nosso site. Até a próxima e sucesso! Oferecimento Estadão PME Bom, eu escolhi a Microlins logo de cara, porque eu estava buscando algo que fosse rentável. A Microlins é a maior rede de escolas de cursos profissionalizantes do Brasil. Para os próximos 5 anos, a meta da Microlins é atingir o número de 1.500 franquias. O franqueado começa a ter retorno do investimento em aproximadamente 6 meses e um retorno total em aproximadamente 18 meses. Realmente, o apoio dos consultores é total. Conte com a experiência e o know-how de quem tem mais de 20 anos de experiência no mercado de franquias. Para um investidor que está buscando abrir um negócio, eu acho que é interessante optar pela Bitcompany, primeiro, porque ele recebe todo tipo de suporte. O retorno do investimento aconteceu em dois anos, que é exatamente o tempo indicado pela franqueadora. O ponto de equilíbrio foi no quinto mês, foi antes do período indicado. E as empresas que se propõem a qualificar pessoas, elas têm grande condição e uma plenitude de desenvolvimento e crescimento.